Olá, meu nome é Priscila Maia, eu sou advogada, eu vim trazer aqui uma dica para vocês. Na comunhão universal de bens, quem fica com os bens após o divórcio? Eu vim falar aqui para vocês que o artigo do Código Civil, ele é claro, o artigo 1607, ele é claro, ele fala que tantos bens antes do casamento ou posterior ao casamento são divididos, mas existem exceções, que as exceções estão no artigo 1668, que são quando você herda um bem e esse bem herdado está com uma causa de incomunicabilidade, na doação de um bem também, tá? E os bens gravados de fideicomisso também, que são os bens de transferência, esses bens também não entram na divisão, mas fora as exceções, todos os bens são partilhados, tanto os bens quanto as dívidas, tá? Fica a dica de hoje, peço que vocês, para terem maiores informações, clique no link aqui embaixo, tá? Que aí vocês vão saber mais coisas sobre os bens a serem divididos, quais são as exceções, quais são os bens ao qual não entra nessa partilha, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.